Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, e tem o seguinte texto. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. No Plano do Bem Acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas, à luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando, sem exigência, as dificuldades um do outro. Doe-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase dois milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400am, construindo um mundo melhor.